Eu acho que a gente, que a gente está fazendo a nossa relação com o ser, com o corpo... A nossa relação, a gente tem uma relação? Eu sabia... Acho que gosta, acho que é jovem a vida dele, a vida dele é... Não sei, não tem juízo de falta sobre isso nunca. Nunca pensei nessa possibilidade. Eu não quero mais viver a sua vida. Não tem por que viver a sua vida. Deu pra entender isso? Tá claro isso pra você? O mistério de selarão, selarão... Não, não tem por que viver a sua vida. A nossa relação, a gente tem que viver a sua vida. A nossa relação, a gente tem que viver a sua vida. Obrigado.